Tamo com você Edinho, a Valkyrie é 15, a Eloá é 15, o Tiago é 15, o Joel é 15, a Paulinha é 15, todo mundo 15, fala aí Edinho 15! Muito obrigado Rio Preto, de coração, pelo apoio, pelo carinho, no dia 15, vote 15! Rio Preto não pode parar gente, Edinho 15 pra Rio Preto não parar, Edinho 15 pra Rio Preto não parar! Vote 15!